E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e é com esse logo magnífico da Konami que eu começo o vídeo de hoje Trazendo mais um clássico aqui de Super Nintendo que é Sunset Riders Vamos colocar normal aqui pra não passar vergonha, não fácil né E colocar mais umas vidas aqui Bom, esse jogo aqui é muito louco One Player né, Forever Alone Bom, aqui nós temos o Steve, o Billy, o Bob e o Corumano Eu vou com o Steve que é o personagem que eu já tô acostumado a jogar Esse jogo é muito legal, você pode notar uma familiaridade Com o Tartarugas Mutante Ninja, né, a sequência Aqui nos controles do Play 2 o X pula e o Quadrado atira Você não tem limite de bala Isso é bom que daí é só você ficar atirando assim, ó, acabei de pegar um power up aqui E eu não consigo mirar na diagonal aqui, é isso mesmo Esse jogo também ele é... ele lembra um pouco o Metal Slug com essas balas vindo devagarzinho E é um jogo muito legal Mas se você tomar uma balinha aqui já era, mano, então... Tem que tomar cuidado ali já tem um... um dinamite Tomar cuidado ali Tô... tô bem louco aqui, hein Só com as pistolinhas aqui de... power up Opa... quando galinha vem vindo não é bom sinal Ih, a boiada Temos que correr da boiada porque senão... você morre, né Olha só que coisa, se você sair da tela você morre Ando devagar... porque já tive pressa Opa, você não, rapá O legal nesses jogos assim que não tem limite de punição é você ficar atirando direto Porque... saco mé, né Opa, explodiu um maluquinho ali, ó Vai explodir aqui, só esperar Saco mé aqui eu não quero morrer, né É um jogo bem legal assim pra... jogar de duas pessoas Jogar com os amigos aí, ver quem... quem faz mais ponto e tal Já vai tomar uma bombinha ali, ó Opa Então vamos então aqui, ó O cenário também é bem legal se você olhar ali no fundo, ó Tem umas montanhas e tal Aqui vai vir agora... Outra ramada de boi Ali as galinhas douradas, né Porque... Pra que ser uma galinha normal? Você pode ser uma galinha dourada, né Um abraço aí pro Lincoln, né Que adora dourado Ele é o Power Rangers dourado E aqui vai vir mais um boi Opa Ih, moleque, ó Olha o jeito que o cara corre tipo desanimado É, precinto que estamos chegando Ih, agora É agora, galera É agora Ih, moleque, agora é o chefão, mano Chefão Tomar cuidado aqui No chefão agora que é bom pra... Pra ter dois jogadores Tem que destruir... Ih, mas... Nossa, tomei dano de bobeira aqui E quando você morre... Seu... Todos os especiais que você tinha pego Eles somem Vamos ver se eu consigo matar o... O gordão aqui Ui, ó Passou lambendo Ai, 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 ai Nossa Ih, tomei um tiro no joelho Ai, gordão Você vai morrer, gordão Porque você é gordo Gordo tem que morrer Nossa, o gordão ali tá... Tá tendo uma balada, ó Tuts, tuts, tuts O gordão tá com luz de balada Ai Ai, ai Ai, ai, ai Ó, gordão Ó, gordão É, o gordão morreu É, o gordão caiu no segundo ano No primeiro ano Ó, dublagem épica aqui, né Sensacional Você pode notar É isso aí Então é isso mais do jogo, galera Espero que você tenha gostado E joguem Sunset Riders Que é esse clássico Falou Até mais